Cara, tinha um bicho aqui muito bizarro, velho Eu já tenho que matar ele Grandes poderes você vem com grandes responsabilidades, né mano? Essa espada aqui não é corra boa, não Lá vem o bicho ali, ó Capirotão Onde é o capirotão? Bora É nóis Fui Da porra Hihihihi, aí sim Cara, agora sim, a espada explode o bicho, velho É doido, né? Ainda tem um almoço aqui, bonitinho Vai dar só uma lapada, velho Lapadinha Tem um cara que faz uns vídeos aí Abra a porta, fi Aí Abra a porta, fi Hahahaha Agora é o culpado, mano Rapaz, essa espada aqui é boa porque não tem pra onde voltar não, viu? Depois que o quebra Não tem alma que volte pra esse corpo aí Só os pedaços Só os pedaços Deixa eu ver aqui Opa Tem coisa aqui Vai dizer que eu tenho que passar por aqui agora, né? Oh meu deus Espera Vai dizer que é uma janela não substancial pra poder eu passar Ele tá de brincadeira Ele tá de brincadeira Opa Opa, opa Eita Matei um bicho na casa Matei um bicho na casa dele, mano Que triste, né? O pobre aí tava dormindo O bicho era feio, viu? Uma existência triste, não é mesmo? Fala igual o Raziel Essa existência É... Como é que ele fala, hein? Acho que eu vim pelo lado errado, né? Era pra vim por ali, né? Oh, ele é mais pra chamar um sapim Eita, pô Boa ideia É Jedi, mano Pra fazer não, aqui é Raziel Tá parecendo... Mano, tá... Cara, agora tu citou um bicho, viu, Rockaic? Tá muito parecendo aquele bichinho bem pequeninho do Half-Life Sabe aquele... Biquitinzinho? Tipo o cachorrinho do Half-Life Só que bem maior, né? Ah, mais um canto que não tem nada Tá de brincadeira Só que com umas pernas longas, saca? Igualzinho, velho Half-Life é bom, hein? Cara... Nossa, eu tenho que zerar Half-Life na live, velho Foi um jogo que eu zerei assim umas duas vezes assim mesmo Quando era mais novo Mas nunca zerei na live Nunca joguei, né? E eu não joguei o 2 também Que falam que é muito bom E eu não joguei o 3, capa Capa Pride Ah, será que eu preciso pegar essas paradas? O cara... Mano, agora eu tenho uma faca... Nossa... Tem coisa ali, viu? Opa, calma, muita calma nessa hora Tem coisa... Tem coisa... Não, essa aqui é uma escalada, velho Tem várias coisas aqui Pera aí O cara quebra a máquina, né? Aí entra em outra dimensão O cara caga a parada É muito massa, Half-Life, ó Valor É bem simples o game Só que é gostoso de jogar Ele me lembra muito, assim, a gameplay de Crysis, sabe? Tipo que é uma coisa simples, mas... Ah, não, velho Desgraçado, desgraçado Tipo, Crysis é um jogo bem FPSzão, saca? Só que como ele é... Ele é... Não sei Acho que é a mecânica que é... Não sei se é inovador ou alguma coisa assim Ele é simples, na verdade, entendeu? Mas é legal Tem alguma coisa que faz o Half-Life ser legal Tipo, Crysis também é simples, mas é legal Mesma coisa com Half-Life Tô entendendo, né? Eu não entendi Eu pulei pra cá E tinha outro carro pra me subir Foi? Foi Vai viajando aqui, brother Eita, eita, fila, fila Oh, cara Nem precisa ir pra ali O que eu tô fazendo, mano? Opa, agora eu fui, hein? Pra cá, ó É tipo uma torre, tá ligado? Que doido, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Vai que tem uma pizza? Nem nada, velho Nem nada, brother Tem um design dessa parada, mano Que faz uma parada sem nada Tá louco? É, mano Por isso que ele tem a patoinha Ele é grossa, velho O cara tem... Tem que ter força pra pular Quase não subir, velho Não é pra cá não? Velho, eu não entendo Eu pulo pra cá, ó Aí parece que... Nasce um negócio aqui invisível Que você tem que pular Não entendi Na verdade sou eu viajando, saca? Sempre esteve aqui No fila, 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 fila Acredito que eu caí de novo Tava quase lá em cima já, velho E eu fui inventário Olhar aquele negócio Vai com a pizza Fico pensando na pizza Aí eu caí Droga Calma que eu tô virando expert já Errando e aprendendo, né? Consegui Ó, esse aqui é o símbolo do meu irmão Eu esqueci o nome do meu irmão Ele falou o nome dele aí Um nome estranho aí Com V, eu acho Vel... Vai, sei lá Velga Que isso? Que isso? Olha esse cara É o monstro do Half-Life todinho Tô fazendo um casulo, velho O bicho não tem nem outro... É o Homem-Aranha, tá ligado? Tá, matei Tem um cara aqui O que esse cara representa pra mim? Nada Quer dizer que é um canto sem nada de novo? Não, não existe Tem que ter alguma coisa pra cá, né? É, não faz sentido Fez até ceninha, velho Fez até ceninha Fez até ceninha Ah tá Cara, tudo aí pega Ante um testemunho do desafio humano ao Império de Cain Esta catedral imponente agora está abandonada E os humanos que oravam aqui, mortos há séculos Seus arquitetos idealizaram esta torre Como uma arma sagrada contra a ameaça vampira Um colossal instrumento de bronze e pedra Os órgãos da catedral, antes afinados para lançar um hino mortal Agora estão silenciosos E esses espaços vazios sussurram sua impotência Esse cara tem uma voz boa, velho Espero mesmo O cara perdeu a boca, mas... Fala bem Vou dizer que eu tenho que pular aqui, é? Vamos, 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 vamos Antes de pensar pensamentos suicidas Vamos... Primeiro dar uma explorada Eita... Nossa, eu caí já Beleza Mas eu acho que é pra cá mesmo Esse daqui era mais forte, hein? Tirou foi um HP Ainda bem que eu trouxe essa lança ver Aqui já tem... Aqui já tem... Olha só como é que é, ó Em cima, ó Esses bichos Tem tipo um... Um triângulo, mano Da... Trindade, tá ligado? Ah, voltei praquele canto, ó Sério? Não sei se é o mesmo canto Cara... Voltei... É, voltei Nossa Qual é a lógica disso aqui? Numa lagadazinha Anormal Pena que eu descobri que esse game É meio lagado mesmo Naturalmente meio lagado Cara, será que é pra cair aqui? Acho que não, né? Tem alguma coisa... Tem alguma coisa aqui, sabe? Opa! Se mexeu, hein? Se mexeu é porque tem que andar Olha só Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Esse aqui, mano Tem um botão aqui, ó Hum Que um elevador? Opa! Tem uma porta aqui, tem outra coisa aqui Estranho isso aqui, véi Não passo daqui se não for... Acho que lag é esse? Vamos entrar aqui Ah, virei espírito Calma, 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 não passa agora não Pera aí Vou ver aqui, né? Tem uns é ninguém aqui Não, vou passar É pra isso que eu vim pra cá mesmo Passei, mas eu tenho que virar gente Pra poder... Empurrar esses blocos, né? Altas aranhas Fudeu, fudeu Aranha... Fudeu porque eu não posso matar elas, né? Será que dá pra pegar o fogo? Dá Eita porra, que susto Caraca, a aranha pula, véi A aranha pula, mano Tem que matar as aranhas na porrada mesmo É que são três, né, véi? É foda Ah, já acertou Ah, já acertou Tá de brincadeira Aranha do cão Sai daqui, velho, que chato Aquela ali tem que descer, cara, senão não dá Ela tá Ela tá lá em cima Ela tá no canto da parada, véi Tá ficando... Ela tá no cantinho Não pode ficar ali, não Ó lá, tá errado Tomei Tomei Ela voltou pra vida, é sério? Fila Fila! Fila! Que ódio Eu queria uma goiabinha pra poder eu... Vou voltar Tomei Tomei No saco! Agora vamos botar esse bicho aqui, né? Pra ele virar e ficar certo Tem que rodar ele quatro vezes, né? Se é o que eu tô pensando, né? Claro Três vezes Errei! Errei, mano! E agora? Fudeu Fudeu Era quatro mesmo Tomei Nossa, vou ter que fazer aqui uma putaria pra poder tirar isso daqui Vou ter que botar mais um aqui pra tirar Meu Deus! Meu Deus! Panam, panam! Tomei Caraca, olha só isso, velho Que noia, viu? Eu espero que esteja certo agora Eu espero que esteja certo agora Ok, os braços foi Agora vamos ver os outros Um é a mão A mãozinha tá ali A mãozinha tá ali A mãozinha tá ali Tá certo essa mão Tá certo essa mão Tá certo essa mão Ai, que susto Filha Que engraçado, né, mano? Filha, sai daqui, aranha, velho Vem com a aranha da respawn, velho, desse jeito Que ódio Que ódio A bicha deu respawn, ó De brincadeiras Eu acho que eu errei, sabia? Essa mão Essa mão Vira pra cá Vira pra cá Não, não Ela tem que ficar pra cá Só que tem que ficar ao contrário Ok? Não dá pra pensar com essas aranha Vé chatas Que fica me perturbando o juízo Se tivesse com uma arma aqui Era uma limpeza Que eu matava e... E ficava, saca Matou sem arma, velho Aí é foda Olha aí, olha aí a situação Ah, mano Sai daqui, brother Ah, é só virar, pô Assim, ó Ah, é só virar, pô Não tá fácil pra ninguém Nem pro Raziel Tem mais uma Próxima Isso aqui Isso aqui é ar do irmão Isso aqui tá fácil De boas Só mais uma, né? Essa aqui é a mãozinha pro outro lado Não Virei pro outro lado, velho Agora foi Quem é que fica embaralhando essas coisas, né? Puzzle concluído E aí? Ah, esse aqui é um templo, né? Contra os vampiros Negócio assim Agora eu posso apertar uma alavanca Beleza É, cara Esses aranhas não vão parar, não Hoje tá difícil Tá difícil Cara, deve ter uma parada muito torta com esse negócio do Ken aí, sabe? Deve ter uma história muito doida assim Porque o cara foi estranho ali Ele quebrou a espada, ficou feliz E aí eu peguei a espada Normal não Esse jogo aqui deve ter uma história muito louca, sabia? Bora fi, pra frente Ah, eu não viro, eu não viro Ah Ele não abre portas como espírito É estranho, tá ligado? Normal não Eu sei que se você não errar uma porrada nessa arma aqui, ela é boa Nossa, tem que jogar esta oz Essa arma aqui me lembrou esta oz Com vontade de jogar o esta oz do PS1 Nossa, eu jogava aquele jogo ali, eu achava muito massa, velho Eu achava muito massa mesmo Não tenho noção E aí ela é muito difícil, muito difícil, ela é muito difícil, velho Aqui tem duas portas, né? Uma delas é aqui, que eu não entrei Joguei muito bons jogos de PS1 Joguei muito bons jogos de PS1 Caraca, olha só um tanto de casulo, velho Um monte de casulo, ó три Parqueários Sua Agora eu acho que eu vou poder voar Ah, entendi, soltou um vaporzinho ali, ó Eu acho que agora ele voa Boa Massa, hein Finalmente o Raziel voou, cara, usou as asas dele Doido Olha, tem tipo um vidro aqui É engraçado que o jogo parece medieval, mas tem umas paradas de ferro, né Estranho Mas é interessante Pra que me atacar, se eu não queria, pra que me atacar, pra que me atacar, pra que Tem coisa aqui Bora, que agora é três Temos uma coisa estranha aqui Acho que eu tenho que encaixar esses bichos, mas Tá parecendo que dá pra encaixar Ah, porque tem que estar na forma natural, né Natural os... Ah, não Isso é muito legal Tch, por aí Isso parece que eu estou costche Assim Pelo menos aqui tem um bastão Menos mal O que tem que fazer aqui? Pelo menos aqui Ó, esse daqui tem dois Aquele lá tem três Ah, são as peças Esse daqui tem três, ó Sai daqui, véi Sai daqui Sai daqui Sai Tchau Esse daqui é só 2 Ok Chatão, chatobriand esse cara aqui Bugou Esse daqui tem dois na lateral Que é qual? Deve ser esse daqui É E já Tá no ponto Deve ser esse daqui O que é isso? Tudo ok. E agora? Caraca, isso tudo para quebrar uma lâmpada. Estranho velho. Onde foi quebrar essa lâmpada? Entendi não. Juro que não entendi. O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde será essa porta, velho? Vou olhar, hein? Pra cá? Aqui é aquela parte de cima que eu vim, né? Beleza, só pra... Eu mesmo falar pra mim mesmo, que é isso. Aqui tem um sino, não lembro de ter visto esse sino. Não dá pra subir no sino, ok. Mas eu tive a impressão de ter uma abertura aqui em cima, ó. Mas não dá pra voar, né? Beleza. Cara, aqui eu já entrei. Se eu não tô errado Exatamente Eu entrei justamente nas duas primeiras portas Então isso quer dizer que Deve ter porta pra cima, né Eu fui pra primeira porta, entrei na segunda aqui E cheguei aqui Estranho, mano Um pouco estranho Ah, será que dá pra passar aqui, hein? Eu acho que deve passar, porque é vidro, né? Não Eu sei que ele ia passar Ele nem aceita o sino, onde tá no modo espiritual Nem aceita o sino, nem abre as portas Fudeu Mas tem uma aberturazinha aqui Ih, cadê a abertura? Ih, aí sim, hein? Aí não Ah, tá aqui, graças a Deus Isso quer dizer que tem alguma coisa aqui, será? Eita, filha Não Deixa eu pensar aqui Que estranho, cara Onde é que é aquela porta de serpente que eu não vi? Ah Mexeu Pode ser alguma coisa Ah, eu acho que é porque eu bati nos dois sinos, né? Vai bem quebrar o vidro Ah, tem dois sinos aí, mano Não é só Aí também é Tá faltando Porque eu acordei agora, negado Aí tu sabe como é que é Quando o cara acorda agora Quando o cara acorda agora, dá isso aí Opa Portinha do lagarto Beleza Achei a porta do lagarto Mas é meio longe, né? Ah, eu já sei Tem que pular e voar Saquei Vamos tentar Descobrir o que é que tem na porta do lagarto Lagartixa E pular daqui da frente Ué Mentira, brother Acaba, ele apertar, velho Acaba, ele apertar, velho Então é isso que tem aqui, né? É só pra apertar e ir lá pro lagartixa Vai ter que ser rápido, hein, velho Não sei como é que rapidez é essa, não Ah Como assim, brother? Será que tem que virar espírito? Daí o tempo fica mais lento Minima ideia Vou tentar, né? Wow Não sei se o tempo fica mais lento, velho Mas vamo lá É, deu certo Boa Não é que ele fica mais lento, é que ele para, né? Já há ela, né? É, eu acho Eu acho Que ele é de cima Deia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL